Fala torcedor Esmeraldino, quem tá falando é o Rildo, sou atacante, tenho 24 anos, muito feliz aqui de estar participando desse novo projeto. É um objetivo que a gente tem de subir novamente o clube pra Série A e tô muito feliz, vou contribuir bastante. Pode ter certeza que o torcedor pode esperar muita entrega e principalmente muita vontade pra ir pra cima dos adversários, ajudar os companheiros aí fazendo gozo e dando assistência. Um abraço. Fala torcedor. Fala torcedor.